Desta vez os bandidos se deram mal. É, se deram mal, foi na região central do estado. A polícia prendeu quatro criminosos que tentavam assaltar uma agência bancária. Foi lá em Cacequi. E foi nessa madrugada. Vamos acompanhar a reportagem agora. Os três homens arrombaram esta janela lateral do prédio para entrar no banco. Enquanto agiam, o gerente avisou à polícia que as câmeras de segurança haviam sido desligadas. Com reforço de colegas de Santiago e São Vicente do Sul, cidades próximas a Cacequi, os policiais militares da cidade cercaram a agência e esperaram os criminosos sair. Acredita-se que eles foram avisados da ação porque saíram do banco sem levar nada e não reagiram. A abordagem padrão da polícia. Parado a polícia, mão na cabeça. Foi assim. Graças a Deus a gente conseguiu efetuar a prisão dos três indivíduos sem efetuar nenhum disparo de arma de fogo, sem vítimas. O motorista que resgataria o trio foi preso logo em seguida. Ele tem 42 anos e não tinha passagem pela polícia. Os outros já tinham histórico por furto e roubo. O grupo é de Santa Maria e foi preso em flagrante. Os dois carros que seriam usados na fuga foram apreendidos. Os dois carros que seriam usados na fuga e roubo. Os dois carros que seriam usados na fuga de água.